Eu acho que é muito importante para todos os jogadores estar na fase do grupo e graças a Deus consegui mais uma etapa estar na fase do grupo. Estou muito feliz por isso e pronto, amanhã quero ajudar a minha equipa, ganhar três pontos, isso que é fundamental. Em relação à equipa, eu acho que estamos muito bem, a equipa está muito bem, portanto estamos focados, que é o primeiro jogo amanhã. E se Deus quiser tudo vai correr bem. Eu acho que o jogo da manhã é fundamental para todos os jogadores, tanto para o clube, tanto para os adeptos. Portanto estamos focados para o jogo da manhã e eu acho que não vai ser nada um jogo fácil porque o Nápoles tem uma boa equipa. Vamos encontrar o Nápoles amanhã muito forte e eles têm muito bons jogadores, portanto estamos tranquilos. Agora esperamos que seja um bom jogo amanhã e pronto, cobrado, consegue sair aqui com três pontos amanhã. Nós vamos tentar fazer o nosso jogo, tentar explorar o máximo possível as fraquezas que o Nápoles tem. Portanto vamos fazer o último treino hoje e vamos ver o que é que podemos fazer, qual é o mal que podemos fazer ao Nápoles. Tchau. Tchau. Tchau.